Agora lábios meus, dizei e anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Seja em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim, amém. Deus vos salve, Virgem, Senhora do Mundo, Rainha dos Céus, e das Virgens Virgem, Estrela da Manhã. Deus vos salve, cheia de graça divina, formosa e louçã. Dai pra essa Senhora, em favor do mundo, pois vos reconhece como defensora. Deus vos nomeou, desde a eternidade, para a Mãe do Verbo, com a qual criou, terra, mar e céus, e vos escolheu. Quando Adão pecou, por esposa de Deus, Deus vos escolheu. E já muito dantes, em seu tabernáculo, morada lhe deu. Ouvi, Mãe de Deus, minha oração, toca em vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, que alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção à vossa santa e imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, por mercê do vosso beneditinho, benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo, com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus nos salve mesa, para Deus ornada, coluna sagrada, de grande firmeza, casa dedicada, a Deus sempre eterno, sempre preservada, Virgem do pecado, antes que nascida, fostes Virgem Santa, no ventre de torço, de Ana concebida. Sois mãe criadora, dos mortais viventes, sois do santo porta, dos anjos senhora, sois forte esquadrão, contra o inimigo, estrela de Jacó, refúgio dos cristãos. A Virgem criou, Deus no Espírito Santo, todas as suas obras, com elas ornou. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais, ponde, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade, e alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção a vossa santa e imaculada Conceição, mereça na outra vida, alcançar o prêmio da bem-aventurança, por mercer do vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo, com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus vos salve, trono do Grão Salomão, aca do conceito, velo de Gedeão, íris do céu clara, sarça da visão, favo de sanção, florescente vara, a qual escolheu para ser mãe sua, e de vós nasceu o Filho de Deus. Assim vos livrou da culpa original, de nenhum pecado há em vós sinal. Vós que habitais lá nessas alturas, e tem de vosso trono sobre as nuvens puras, ouve, mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. oração. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que é nenhum pecador desamparais, nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, e alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção a vossa santa e mantelada conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, por mercedo o vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Filho de soberana, livrai-me do inimigo, com vosso valor, glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim, amém. Deus vos salve, Virgem, da trindade e templo, alegria dos anjos, da pureza exemplo, que alegrais os tristes, com vossa cremência, outro de deleite, palma da paciência, sois terra bendita, e sacerdotal, sois de castidade, símbolo real, cidade do altíssimo, porto oriental, sois a mesma graça, virgem singular, qual lino cheiroso, entre espinhas duras, tal sois vós, senhora, entre as criaturas, ouve, Mãe de Deus, Minha oração, toque em vosso peito, os clamores meus, oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais, nem desprezais, ponde, Senhora, em mim, os olhos de vossa piedade, e alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção, a vossa santa e imaculada Conceição, mereça na outra vida, alcançar o prêmio da bem-aventurança, por mercê do vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, virgem soberana, lembrai-me do inimigo, com vosso valor, glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem mim, amém. Deus vos salva, cidade de torres guarnecida, de Davi com armas, bem fortalecida, de suma caridade, sempre abrasada, do dragão a força, foi por vós prostrada, ó mulher tão forte, ó invicta judite, vós que alentastes, o sumo Davi, no Egito curador, de Raquel nasceu, no mundo salvador, Maria no Ludeu, toda é famosa, minha companheira, nela não há mácula, da culpa primeira, ouve Mãe de Deus, ouve Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito, os clamores meus, oração, Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais, nem desprezais, onde, em mim, os olhos de vossa piedade, e alcançai de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção, a vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida, alcançar o prêmio da bem-aventurança, por mercê do vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Seja em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo, com vosso valor, glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus, o salve relógio, que andando atrasado, serviu de sinal, ao Verbo encarnado, para que o homem, suba as sumas alturas, desce Deus dos céus, para as criaturas, com os raios claros, do sol da justiça, resplandece a Virgem, dando ao sol cobiça, sou eslírio famoso, que cheiro respira, entre os espinhos, da serpente a ira, vós a quebrantais, com vosso poder, os cegos errados, vós alumiais, fizestes nascer, sol tão fecundo, e mesmo com nuvens, cobristes o mundo, ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito, os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, ponde, Senhor, em mim, os olhos de vossa piedade, e alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero, com devoção, a vossa Santa Imaculada Conceição, mereça, na outra vida, alcançar o prêmio da bem-aventurança, por mercê do vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Rogai a Deus vós, Virgem nos converta, que a sua ira, se a partir de nós, sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo, com vosso valor, glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem, Mãe Imaculada, Rainha de clemência, de estrelas coroada, vós sobre os anjos, sois purificada, de Deus a mão direita, estáis de ouro ornada, por vós, Mãe da Graça, mereçamos ver, a Deus das alturas, com todo prazer, pois sois esperança, dos pobres, e segura o porto, dos navegantes, estrela do mar, e saúde certa, e porta que estás, para o céu aberta, e óleo derramado, virgem vosso nome, e os vossos céus, vos vão sempre amando, ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito, os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais, nem desprezais, ponde, Senhora, em mim, os olhos de vossa piedade, e alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção, a vossa santa e imaculada conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio, da bem-aventurança, por mercê do nosso bem-lidíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, e com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. O oferecimento. Humildes oferecemos a vós, Virgem Pia, estas orações, porque em vossa guia, vedes vós adiante, e na agonia, vós os animéis, ó doce Maria, amém. Agora nós faremos oração, em maculada conceição. Ó Rainha do Céu e da Terra, pura na vossa conceição, permanecesse sem mácula na vida e na morte, vossa pureza excede muito a dos Espíritos Celestes. Quanto é admirável ver-vos, Virgem Humilde, diante do anjo Gabriel, que vos anuncia a encarnação do Verbo e vos saúda cheia de graça. Vós que modesta, recolhida, silenciosa, brilhando de pureza, como livre entre os espinhos, vossa santidade encanta e cativa todos os corações. Sois perfeitamente bela, maravilhosa, e em vós não há nenhuma mancha, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém. Amém.